O Rio Grande do Norte tem mais economia na Ligzarbe. Ligzarbe Autosserviço em Caicó. Ligzarbe Express em Ponta Regra. Ligzarbe Super Atacado em Parnamirim. Policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Jardim do Ceridó. Lotados de Jardim do Ceridó efetuaram a prisão de um casal, sob acusação de tráfico de drogas. Foram presos o Luciano Cezino da Silva, de 27 anos de idade. Ele é servente pedreiro e mora na cidade de Parelhos, no bairro Maria Terceira. E ainda Luciano e marido da Silva, de 28 anos de idade. O Luciano relata, inclusive, que teria sido vítima de uma armação por parte de um caminhoneiro. Luciano, como é que foi isso mesmo? O cara chegou pra mim e eu ia passando, eu vim comprar um celular pra esposa aqui, tá entendendo? Inclusive eu fui lanchar, depois ele terminou de lanchar, ele ia passando, ele chamou e... Tá querendo, você quer essa bolsa pra todos? Não, não interessa na bolsa. Ele passou pra mim, é uma roupa que... Seu corpo é igual o meu e tal, então, inclusive, eu já... Não dá pra mim, então, fica essa roupa aí pra você que vai dentro, eu digo. Aí, inclusive, eu não tive a intenção de abrir, tá entendendo? Porque se eu abrisse a bolsa e se visse que era alguma coisa... Eu não tinha pegado nem de trazer, tá entendendo? Mas eu acreditei na palavra que ele falou, que era uma roupa, então... Você conhecia esse caminhoneiro? Nunca cheguei a ver na minha vida. Você não achou estranho uma pessoa que nunca veio te entregar uma bolsa, dizendo que era roupa? Não, fica naquela... Hoje em dia, tem muita gente que tem a caridade de querer ajudar as pessoas, né? Então, acreditei nisso, né? Mas, inclusive, olha aí o que é que deu. Quando ele te deu a bolsa, você abriu essa bolsa? Não, não tinha que abrir, não. Você te deu a bolsa e não abriu? Ela viu o que era? É. Porque eu queria ter a bolsa, porque ele falou que era uma roupa que dava pra mim, então... Ele tava pedindo alguma coisa, roupa? Eu vim comprar um celular pra esposa aí. Aí, por azar, né? Encontrei esse cara aí. Aí, peguemos a anotação aí e fomos... Quando os meninos aí abortaram a gente aí, inclusive, eu encontrei esse negócio aí. Você já teve preso outras vezes, já, por questão de droga? É, porque eu como aviciado, tá entendendo? Eu passei como aviciado. Mas, sumindo. Se foi encontrado comigo, né? Então, ia a minha, né? Três quilos de maconha? É. Com ferido, né? Com o pessoal aí. Você ia levar pra aparelho essa droga? Não, eu não sabia que era droga que ia, né? Inclusive, só sabia... Só ia perceber alguma coisa quando chegasse lá, que eu ia abrir, né? Você sabe que essa informação não vai convencer a polícia, né? Quer dizer, uma pessoa que tira alguma bolsa, sabe que é roupa? Você não abriu a bolsa, não olhou? Não. Mas, o que vale é... Eu tô falando a realidade, né? Com certeza. Mesmo que ele não acredite mais a realidade dessa, né? Então, você acha que o caminhoneiro queria usar você e a sua esposa pra... Com certeza, eu acho que ele tava sendo... Alguma coisa, tá se perseguindo, então passou pra mim, então... Olha aí. E a sua esposa confirma tudo que você falou? É, ela não tem nada a ver, ela não sabia. Entendeu? Ela não sabia? Ela não sabia, a gente não sabia. Ela já esteve presa alguma vez? Não. Somente você? Aham. Você tem algum apelido lá em aparelho, como é que chama lá? Violão. Como? Violão. Violão? Ai, violão. Mas toca violão ou não? Não foi o meu pai, quando eu era pequeno, ele colocou que o meu corpo era... Parecido um violão. É, com certeza. Geralmente a gente usa esse termo, parece um corpo de violão, quando é uma menina, uma bonita, uma moça, né? Não, é corpo de violão, né? Aquela menina, as boias que tem um corpo bonito e tal, mas... Eu acredito que sim, mas... A gente vai bater pra coisa mais séria, né? Prova a minicência, né? E aí vai dar, o que é que dá, vai dar. Ok, e o violão, como é conhecido, Luciano Cezinho da Silva afirma que a mulher não sabia de nada, que não tinha nada a ver com essa situação toda. Vem pra cá, meu caro Geraldo, por favor. Vem pra cá. Luciana, você não tinha um conhecimento, não sabia que era droga realmente, como ele disse, né? Não, não sabia não. Tava indo no centro, não sabia nem o que era. Você vive com o violão há muito tempo? Só nove meses, só. Nove meses. Quer saber que ele tinha envolvimento, houve envolvimento com droga com ele no passado, já? Não. Não sabia? Não. E quando você veio pra cá, pra Caicó, fazer o que mesmo? Comprar o celular. E comprar o celular com ele. Compraram o celular? Compramos. Quanto custou o celular? Cem reais. Vocês estavam com o celular em mãos? Não, o celular, o menino tá com ele lá dentro. E aí ficou difícil a situação agora, né, Luciano? É. Pra ele, pra mim não, porque eu não sabia, tava inocente. É o que você viu com ele, né, foi preso, preso, aliás, com ele, né, complica a situação, né? Já teve preso alguma vez? Não. Primeira vez? Tem filho? Tenho uma menina. Qual o nome dela? Cecília. Ela tem quantos anos? Cinco. Mora com você ou com a mãe, com a avó? Sogra. Você mora com a sogra? Você não tem nenhum filho que ir criando com você ou com ele, não? Não. Muito bem, tá aí. A Luciane, Maria da Silva, Luciano, mais conhecido por violão, os dois provavelmente serão autuados em flagrante por crime de tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça. Repito, um trabalho importante da Polícia Militar da cidade de Jardim do Ceridó, em que recebeu a informação, se dirigiu na estrada entre Jardim do Ceridó e Parelhas, abordou o casal, efetou a prisão e localizou cerca de três quilos de maconha. Com imagens de Geraldo Oliveira e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Mais um assalto registrado aqui na cidade de Caicó. Vinha aumentando cada vez mais Vilma e amigos do Rio Grande do Norte. A insegurança aqui na cidade de Caicó. Zona Norte, bairro do Recreio e um casal se preparava para jantar e o esposo sair para o colégio. Quando a oportunidade que ela abriu o portão, dois elementos armados, segundo informação da polícia, com um revólver e uma pistola. Eles já sabiam que o casal vendia joias. E inclusive essa onda de assaltos, a pessoas que vendem panos e joias em Caicó, vem aumentando. O último assalto ocorreu em São Fernando, cidade bem próxima aqui da nossa cidade. E agora mais uma vez, um assalto registrado no bairro Recreio. O casal é identificado como Aida e o esposo de nome Cezinha. Eles chegaram, anunciaram o assalto, já sabiam que tinha esse pano de joias, avaliado em aproximadamente 20 mil reais e ainda uma quantia em dinheiro de pouco mais de mil reais, em torno de mil e duzentos reais, além de anel, outras joias que as vítimas possuíam. Após o assalto, a informação que um dos elementos aqui nesse local, nesse portão, vem para cá meu caro, para esse próximo aqui, geral, olha só, foi nessa casa aqui. Após o assalto, eles saíram e efetuaram um disparo para o alto, informando, estavam caindo fora, como se fosse um aviso, ou uma ameaça para as pessoas que estavam na casa. A mulher teria desmaiado, ficou em estado de choque, porque não é para menos, por pouco não teve aí a sua vida ceifada de forma violenta pelos bandidos, que fugiram para o matagal das proximidades aqui do bairro Recreio. Os moradores próximos aqui, todos assistiram praticamente o assalto, mas ninguém quer falar nada porque eles temem, eles temem porque podem ser vítima de algum tipo de represália por parte dos criminosos. A polícia realizou várias diligências e deteu pelo menos dois suspeitos, que foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil. São de Cruzeta e estavam em um carro com placa de São Paulo, sem nenhuma documentação. Seriam dois homens e uma mulher. Essas pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia apenas para ver a averiguação. É mais um assalto à mão armada registrada em Caicó. Casas são invadidas, pessoas são rendidas, armas apontadas para a sua cabeça. Essa é a triste realidade em uma Caicó que deixou de ser tranquila há muito tempo. Com imagens de Geraldo Oliveira, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.